Tu mentiu, agora tu arrumou mais um companheiro, é para mentir? E o que é que tem a ver? Eu, mais um companheiro? E de primeira pantalma quando tinha para mim não era de três? Agora lascou, aí eu não posso ir de dois? Mas agora... Mas aí nesse caso, como nós ia de três, você tem que vir de quatro agora! Ah, você vai conversar tua merda para casa do caralho, uma porra! Oh! Apaga esse negócio aí! Apaga essa porra, não acaba essa pé! Viu? Apaga, pode apagar! Vamos para a casa do caralho, vamos para a porra! Eu quero saber do negócio que você faz porra! Sabe aí Lopes, sabe aí desse... Vocês são os porra! Já que saem! Olha o outro filho da peste! Olha o outro! Você foi Wesley Altman! Ele mandou perguntar para você o seguinte... É... Qual é o aumento ativo de carro? O aumento ativo de carro? Sim! Carrão! Hã? Carrão! Aumentativo de carro é carrão! Boa! E o aumento ativo de grande? Grão é bom! E o aumento ativo de da cueva? Da cueva é bom! Mas... Ok! Pode, pode, pode! Mas... Boa! Você vai ter que ser da velha! Mas detesto de Zé! Mas detesto de Zé! Mas detesto de Zé! Mas detesto de Zé! Mas é arrombar com Zé! Opa! E aí, negão! Opa! Tendo um capinzinho aí? Eu estou cortando um capinho aqui para dar os coelhos ali! Para dar para os coelhos? Sim! Eu pensei que eu estava tirando agora para dar para os joelhos de noite! Como é? Pensei que eu estava tirando esse capinho agora para dar para os joelhos de noite! Pô! Você não tem velho com ela na cara não? Vai deixando de capinho! Que nada aqui! É só para comer deixando de capinho! Eu tiro capinho de dia para... Quem dá para os jumentos de noite é sua mãe! Deixando de capinho só tem que comer os jumentos de noite! Não vai te lascar! Não vai te lascar! Perguntaram se você sabe contar! Oxê! Minha contagem eu sei fazer! Já que você é bom de conta! É... Um tifo! Dois tifo! Três tifo! 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 Quantos tifo deu? Como é? Quantos tifo deu? Vai pá! Vai te lascar! Feira da puta! Tu é beijo! E foi esse feira da puta que mandaram fazer! Diga ele que vai se lascar para casa do caralho! Quem te fodeu foi a mãe dele viu! Quem te fodeu foi a mãe dele viu! E dessas perguntas aí diga ele que não mande para... Diga ele que tira o meu nome de lá! Não acompanhe mais... Não acompanhe mais o caralho não! Diga ele que vai se arrombar para uma casa da porra! Ah! Se lascar para lá... É... Tem uma cachorra chamada Nabunda! E a cachorra estava tentando atravessar a pista e você estava perto dela! Só que ela estava passando muito carro... E ela... Você... Ele perguntou se você leva Nabunda ou deixa Nabunda? Uma boa história homem! Ele mandou perguntar se você leva Nabunda ou deixa Nabunda! Você diga aquele tifela da puta que eu nem de porra de cachorro eu gosto! Viu? Diga ele que se estoure com os encaneiros, com o cachorro, com tudo... Eu quero que o cachorro dele se letra debaixo de uma carreira e se arromba lá! Isso é boa coisa! Ah! Retira meu nome daí! Não manda mais parabéns para esse porra não! Diga ele que vai se lascar para casa do caralho! E você também! Desapareça daqui e puxa para lá! Vai embora! Quem mandou essa outra pergunta para você foi Leandro Pereira! Mandou perguntar para você o seguinte... Falou se tu pescava aqui nesse açude... Eu falei que você pescava! Ele falou... Após pergunta para ele... Se quando ele vai pescar... Se ele leva a minhoca ou a vara? Como é? Ele mandou perguntar isso aí! Ele leva o que? A minhoca ou a vara? Tenha calma! E ele não é besta não! Isso é a pergunta dele fazer? Ele só mandou perguntar! Eu posso até lavar a minhoca! Agora quem leva a vara é a mãe dele! Viu? Quem leva a vara é a mãe dele! Para quem faz da puta! Diga ele que dessa pergunta aí não me faça mais não! Não faça mais não! Quem mandou perguntar para você essa aqui foi Carol Dutra! Carol Dutra! Ela falou que o tio dela tem uma fazenda parecida com essa nossa aqui! E lá chega muitos patos selvagens na fazenda! Tem um lago na fazenda do tio dela! E chega uns patos selvagens! Aqui não vem patos selvagens? É! Para dar encasamento tem seis! Pois pronto! Tudo vem fora! Pois pronto! Lá chegou uns patinhos da raça Rabá! E ela falou que reproduziu! Tem muitos filhotes lá! E já estão até domesticados! Ficam na porta de casa! Igual os nossos aqui! Na porta de casa! Mandou perguntar para você! Se você quer uns como doação! Eu acho que quero! Mas pronto! Ela mandou perguntar quantos patinhos Rabá você quer! Tudo! Mas! Pera aí! Pera aí! Apaga essa peça aí! Viu! Tu quer? Apaga essa peça aí! Que eu errei a palavra! Eu errei a palavra nessa porra! Aquela rapariga da peça! Apaga essa peça aí! Apaga apaga! Apaga essa porra! Quem errei? Eu errei nessa porra aí! Diga a ela que o patinho Rabá vai! Rabá! A puta pariu ela! Aquela rapariga da peça! Tu quer? Então vamos lá as perguntas! Quem vai? A pergunta é o seguinte! Primeira pergunta quem fez foi Paulo Henrique de Morrinhos Goiás! Ele falou que viu num vídeo seu que você está fazendo parte do programa do Masterchef! É! Aí ele perguntou se você sabe fazer vitamina! Eu sei! Eu sei! Sabe fazer vitamina? Eu sei! Após ele perguntou se você batia uma com mamão para ele! Como é a história homem! Se você batia uma vitamina com mamão para ele! Se você batia uma com mamão! Você diga ele que vai tomar vitamina nos infernos! Na casa da puta que pariu ele! Bater... Bater... Bater vitamina com mamão! E ele não é besta não! Diga ele que vai se arrombar aquele filho de uma arrombada! Mas tu não bate uma com mamão para ele não? Oxe! Mas vai te lascando e sai conversa depois! Diga a ele que ele falou da puta onde eu fazer não é? Calma! Calma não! Diga a ele que se estope para os infernos! Só para finalizar quem mandou perguntar para você foi Tainara de Cruz das Almas, Bahia! Ela falou que tem um cumpade que trabalha com vendas na própria casa! Na residência dele ele trabalha com vendas! E de vez em quando ele sai para fazer compra! E a mulher dele fica em casa! E as vezes chega um cliente! Aí ela mandou perguntar se a mulher de te engatando é a mesma coisa de te engatar! Oh me diga! Foi ela que mandou fazer! Mandou perguntar! Diga essa quenga! Diga essa quenga que ela monta um cabaré junto com essa outra para uma dela ter o que fazer! Te engatar! Diga ela que venha para cá que eu quero ensinar ela como é que te engata! Não me faça mais pergunta! Não me faça mais pergunta! Não me faça mais pergunta de jeito nenhum! Porque senão não vai dar certo! Diga ela que vai querer só fazer aquela quenga da festa! Tengar! Diga ela que venha para cá que eu quero ensinar ela como é que vai se engatar! Isso é uma coisa que eu vou embora! Ó! Deixa eu falar! Vamos lá! Vamos começar! Quem mandou essa pergunta para você foi a Ilson! Ele mandou falar para você, na verdade não é uma pergunta! Eu mandou falar para você que você tem uma cara de carrinho do Paraguai da porra! E o que é que significa carrinho do Paraguai? Ele falou que se brincar com você dez minutos você solta a rodinha! Diga aquele covo filha da puta viu! Que quem solta a rodinha é o pai dele aquele filha da puta! Cava safado! Diga a conversa dele, assunto dele vem para mim! Ele mesmo me conhece? Calma! Que filha da puta! Calma, calma! Calma, calma. Calma! Calma, calma! Calma, g 헤icelão! C政илиda nadar!